Eu gostaria de chamar aqui um grande amigo pra cantar com o Chitão, Leonardo! Ela ligou terminando, tudo eu e eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa bola. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Diz-se em poucas palavras, por favor, inventa o seu nome, vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. O cara jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa bola. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Não sei o que eu tenho, espé o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se a luz, espé o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se a luz que morreu dentro dela, eu venho lá dando ela a minha vida. Obrigado.